Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 5 e nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus ilustrando as novas chances ou a nova chance que ele nos dá. Tem sido muito bom, se você não está fazendo, faça. Está sendo muito bom a gente acompanhar as leituras do livro e fazer os exercícios. Se você só ler, você pegou só um pedacinho da bênção. Agora, quando você faz o exercício e deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida, você refletir naquelas coisas. Tem uma pessoa que eu estava conversando e disse assim, esses exercícios são complicados, pastor. É mesmo, porque mexe lá com a alma. E a gente tem que se confrontar a si mesmo. Aí, outra pessoa disse, mas pastor, tem que escrever. Falei, tem. Mas se alguém pega o livro depois, queima. Depois que você terminou, você queima. Não tem problema. Porque são coisas muito pessoais, muito íntimas. Mas que a gente vai estar na presença do Senhor trabalhando com esses valores, com essas coisas. A palavra do Senhor nos diz assim, Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse, venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. E então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. E havia ali muitos cobradores de impostos. E outras pessoas estavam sentadas com eles. E os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram, Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? E Jesus respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu, vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles e então sim eles vão jejuar. Jesus fez também esta comparação, ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. E se alguém fizer isso, estraga a roupa nova e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. E se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. Ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Pai querido, nesta hora quando vamos meditar na tua palavra, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo se mova aqui entre nós. Nós estamos aqui por tua causa, viemos aqui buscar a tua face, adorar ao Senhor, junto com os nossos irmãos e que nesse tempo o Senhor se revele aqui entre nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém Senhor. Bom, deixa eu colocar aqui algumas explicações do que estava acontecendo. O povo da cidade de Cafarnaum estava impressionado, tanto com as palavras, quanto com as curas que Jesus havia realizado. E ele saindo da cidade, indo em direção ao mar da Galileia, encontrou um publicano. O que era publicano? Era alguém comprometido com o governo romano entre os judeus. Eles eram chamados de publicanos. E esse publicano era Levi, que mais tarde vai se tornar, vai mudar de nome, porque Jesus vai mudar o seu nome, e ele vai se chamar Mateus, e vai escrever o Evangelho de Mateus. E ele era um coletor de impostos. E porque ele era coletor de impostos, e ele servia ao Império Romano, ele era visto como alguém que era vendido aos opressores. E, portanto, os judeus não gostavam de nenhum publicano, e muito menos de coletor de impostos. Jesus, então, chamou Levi. Estava passando pela banca de coletoria, olhou para Levi e disse, vem comigo, me segue. E convidou ele para ser um dos discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que ele prontamente ouviu o convite. Largou a banca, largou aquilo e seguiu Jesus. Era, você precisa entender o significado dessa entrega. Porque, para ser coletor de impostos, havia um leilão que se fazia. Os romanos chegavam e diziam assim, olha, eu vou abrir uma vaga de coletor de impostos aqui nessa região. Essa região, ela tem que me pagar tanto. Ela já paga tanto. Quanto você consegue pagar para mim dos impostos daqui? Quanto você acredita que consegue levantar nessa região? E aí havia um leilão. Então, quem oferecesse mais dinheiro ao governo romano, ganhava a vaga de coletor de impostos. E aí ele coletava os impostos, uma parte desses impostos, até aquele valor, conseguindo, não conseguindo, era problema do coletor de impostos, ele tinha que dar para Roma, e a diferença era o lucro dele que pagava o seu trabalho. Era assim que funcionava. Então, você pode imaginar quão cobiçado era o cargo de coletor de impostos. E, de repente, passa Jesus por ele e diz assim, vem comigo. E o homem larga a banca lá e vai embora. E começa a seguir Jesus. Durante três anos, ele segue Jesus. Jesus abandona tudo. E essa foi a conversão desse homem. E antes dele sair seguindo Jesus, na noite anterior, do dia seguinte, ele vai sair com Jesus para seguir com Jesus a sua vida e colocá-lo ali como mestre da sua vida, ele faz uma festa na sua casa. E ele chama, então, as pessoas todas que ele conhece. Ele vai lá e diz, olha, eu queria que vocês conhecessem quem vai ser o meu mestre. Por que eu estou abandonando a banca aqui de impostos? E faz uma festa, uma festa mesmo. E queria que os seus amigos ouvissem as palavras de Jesus. E quando se divulgou que o coletor de impostos, Levi, publicano, estava fazendo uma festa na sua casa, convidando todos os outros publicanos e Jesus ia naquela festa, virou um escândalo. Como é que Jesus vai na casa desse homem? E como é que ele vai para a festa que os publicanos estão fazendo? Olha, se ele fosse realmente um rabi, um mestre de Israel, um professor dos valores espirituais, ele nunca iria nessa casa. E eles não conseguiam entender por que Jesus estava fazendo isso. E diante dessa crítica, Jesus faz quatro ilustrações para ajudar esses fariseus e esses críticos a entenderem a mensagem de Jesus e o ministério que Jesus tinha para realizar. E eu queria começar a olhar para essas quatro ilustrações nessa manhã. A primeira delas vai aparecer nos versículos 31 e 32, onde diz assim, E respondeu-lhe Jesus, Não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os fariseus viam Mateus ou Levi e os seus amigos como pecadores condenados. Jesus os via como doentes espirituais, pacientes que necessitavam da ajuda de um médico. E a ideia do Evangelho e a ideia de Jesus que é importante a gente entender é que pecado é uma doença que mata, mas que tem cura. Pecado é uma doença que mata, mas tem cura. E a boa notícia do Evangelho é que tem cura. Você recebe um diagnóstico de uma doença que mata e você fica abatido. Eu tinha 36 anos de idade quando eu vi no meu exame pela primeira vez que eu tinha adquirido diabetes tipo 2. E o meu avô tinha morrido por causa dessa enfermidade. E não fazia muito tempo que isso tinha acontecido. E a diabetes dele foi evoluindo, evoluindo e ele foi morrendo aos poucos. Primeiro a perna dele começou a aparecer ferida, tiveram que amputar uma perna. E eu não sei se você sabe, mas quando a gente amputa um órgão assim tem que fazer um enterro do órgão amputado. Então foi feito o enterro da perna do meu avô. É um negócio muito esquisito. E quando eu peguei aquele papel e eu olhei, nem falei com o médico, olhei, eu falei misericórdia, estou com diabetes, estou morrendo. Daqui a pouco vão me cortar os pedacinhos. E aquilo virou um negócio horrível na minha cabeça. É interessante como a cabeça da gente funciona. Quando você sabe que tem uma doença e essa doença pode significar a morte, você entra instintivamente dentro de um rodamuinho de emoções. Você tem certeza da vida eterna, você tem certeza da graça de Deus na sua vida, você sabe do plano, mas a tua cabeça fica uma virada. A minha ficou. E eu me lembro que eu fiquei dois dias em casa, de luto. Depois eu virei o diabético mais sem vergonha que tem na história. Porque depois a gente vai vendo que a vida não é desse jeito, que tem outras coisas, que Deus tem planos para a gente, até no meio dessas situações. Mas o que eu queria dizer para você é que o Evangelho é a boa notícia de que Deus preparou uma cura para uma doença que mata. E essa doença que mata é pecado. E o que Jesus estava tentando dizer é porque a gente às vezes não percebe como essa doença, o pecado, ela pode ir estragando a nossa vida. Porque ela começa pequena, parece ser sem importância e ela vai crescendo secretamente e solapa as nossas forças. E se é trágico a doença matar o corpo, mais trágico ainda é saber que o pecado condena a nossa alma para o inferno. E os escribas e fariseus eram rápidos para diagnosticar as necessidades dos outros. Mas eles eram cegos para as suas próprias necessidades espirituais. E o que eles não percebiam por causa da sua extrema religiosidade é que eles também eram pecadores que precisavam da mesma cura. E aí Jesus vai ilustrar. Vocês estão dizendo aqui que não dá para eu ir na casa de um publicano porque ele é pecador? Mas quem é que precisa de médico? O são ou o doente? Eu estou na casa de um pecador porque ele sabe que é pecador e está buscando cura. O pior é o doente que não sabe que está doente e não busca cura. E ele estava falando diretamente aos escribas e fariseus. Por quê? Porque às vezes a nossa expressão de religiosidade nos engana. A gente imagina que está lá numa igreja, a gente imagina que está cumprindo determinados ritos religiosos, sejam eles dessa ou daquela religião, e a gente não olha para dentro do coração. E a gente julga as pessoas à luz dos nossos olhos, da nossa percepção. E é muito estranho como isso é tão natural na vida da gente. Eu estava em Bangladesh num culto numa igreja batista e de repente chegou um momento do culto muito diferente. Eu nunca tinha visto isso naquela época. A gente não fazia expressões de dança aqui na igreja e chegou um determinado momento, chegou uma moça lá e essa moça então começou no meio do culto a fazer uma dança lá. E virava o cabelo, pegava uns potes e fazia assim. E eu olhei assim para o pastor, que era um missionário da Alemanha, e disse assim, me explica o que está acontecendo que eu não estou entendendo nada. Ele olhou com maior naturalidade para mim e disse assim, lá no seu país vocês têm solo cantado? Eu falei, tem. Ela está fazendo um solo. Eu falei, mas solo do quê? De dança. Porque aqui na nossa cultura essa é uma expressão de louvor. Ah, está bom. É interessante como às vezes a nossa religiosidade, a nossa maneira de adorar a Deus, nos impede de enxergar aquilo que é a expressão do coração do outro. E a gente julga os outros pela caixinha da nossa cabeça, dos nossos costumes, do nosso jeito de ser. Eu estava julgando aquela mulher e aquele culto e aquela igreja por causa da minha cultura. E da mesma maneira os fariseus não estavam entendendo o evangelho porque o evangelho não se enquadrava, não cabia na caixinha dos costumes dos fariseus. Mas eles não eram capazes de olhar para o coração deles. E por não perceberem o seu coração, eles não se entendiam como doentes que precisavam de cura e que só o evangelho, só Jesus, só o sangue que ele vai verter na cruz pode fazer diferença. E é por isso que Jesus foi tão crítico aos fariseus. Lá em Mateus capítulo 23 ele vai dizer assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. e assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Que palavra dura, fala a verdade, hein? O que Jesus estava tentando dizer? Tem um ditado popular que diz assim, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É isso que Jesus estava dizendo. Lindo por fora, maravilhoso, mas olha o coração, olha as intenções, olha os sentimentos. E sabe o que é pior? É que quem só olha o lado de fora não busca ajuda para resolver os problemas do coração. Um dos grandes problemas de muita gente é que o seu exterior, a sua vida, o seu jeito de viver, aquilo que as pessoas podem perceber está bonitinho. E a gente faz um juízo das nossas necessidades à luz do que a gente, que as pessoas veem. E quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem assim, ah pastor, eu nunca oro por mim mesmo. Minha vida é tão boa, eu não preciso orar por mim, eu oro pelos outros. Eu falei assim, que pena que você nunca orou por você mesmo, porque tem tanta coisa no seu coração que precisa da graça de Deus. Os fariseus eram desses, que nunca oravam por eles, oravam pelos outros. E na verdade nem oravam pelos outros, só criticavam os outros, porque não eram capazes de enxergar aquilo que eles precisavam na sua vida. E Jesus estava fazendo uma comparação e dizia assim, olha, esses publicanos que estão aqui começando com Levi, Mateus, Levi, eles não têm problema de olharem para dentro deles e de reconhecerem que eles precisam de ajuda e que eles precisam de um médico. Por isso o evangelho chega tão rápido. Eu só cheguei perto desse homem e disse para ele, vem comigo. E ele largou tudo, porque ele sabia o quanto ele precisava da graça de Deus na sua vida. E às vezes a gente está aferrado a alguma coisa que parece ter valor. A gente está aferrado a alguns sentimentos, alguns costumes, algumas expressões até de religiosidade e a gente não é capaz de perceber o quanto a gente precisa da graça de Deus. E a mensagem do evangelho é essa, olha, existe algo complicado, mas tem cura. Existe algo que está difícil, mas tem graça de Deus para isso. A gente ouviu hoje um testemunho tão bonito, não é? Esse testemunho, ele expressa exatamente isso. Eu não vou para a célula hoje, porque eu estou tendo um problema muito sério aqui na minha casa. Pelo que a gente pôde entender nesse testemunho, aquele problema envolvia talvez bebida, talvez outra coisa qualquer que não foi dita claramente, mas que representa um sofrimento com que a gente não sabe lidar. E aí Deus prepara tudo. Eu fico pensando como Deus é bom, não tem célula naquele dia. E os líderes da célula sentem o desejo de irem lá, na casa daquela pessoa. E enquanto está tendo a confusão, não é que parou a confusão, enquanto está tendo a confusão, eles começam a orar. E Deus começa a se movimentar. E na semana seguinte, eles continuam a ir naquela casa para orar, para fazer caça de paz, para meditar. E é tão gostoso porque aquela irmã foi batizada domingo passado. E ela pode dizer, olha, Deus já está trabalhando, já trabalhou na vida do meu filho. Louvado seja Deus por isso. Sabe, queridos, Deus entra e faz coisas tremendas. Quando a gente cai, sai do pedestal e diz, quem precisa de cura sou eu. Quem precisa de um médico sou eu. Mas se eu estou em cima do pedestal e eu só estou olhando para quem precisa de médico, para quem precisa de cura, esse, aquele, e não olho para mim mesmo, Jesus não pode chegar e fazer a obra dele na nossa vida. Quem é que precisa de médico? O doente. e se você se coloca nessa condição, Jesus é o médico dos médicos e ele trata não apenas a nossa vida exterior, mas ele trata também o nosso coração, as divisões da nossa alma, a nossa hipocrisia, a nossa cegueira, os valores invertidos e aí Jesus começa a transformar a nossa visão da vida. E o primeiro passo para ser curado dessa doença chamada pecado é admitir que nós temos uma grande necessidade de cura e que precisamos fazer algo urgentemente antes que seja tarde demais. Se a gente não fizer nada, só vai piorar. A maioria dos homens que eu conheço são parecidos, não gostam muito de ir médico, não é verdade? A maioria, não vou dizer todos, mas a maioria, não é? E a cabeça do homem funciona assim, eu não vou mexer com o que está quieto, é verdade ou não é? Não é? Dá de eu ir no médico e de repente ele faz um exame e descobre alguma coisa, pelo menos eu estou tranquilo agora, só que ele está doente. O fato de você não ir no médico não significa que você está são, significa que você está fugindo da cura e da realidade. Assim é a nossa vida espiritual. Às vezes a gente não quer se deixar ser tratado por Jesus porque se ele começar a mexer na nossa vida ele vai descobrir o que precisa mexer. E a gente faz de conta que não tem nada e foge da realidade enquanto que a palavra de Deus diz, se você encarar essa realidade e deixar que eu trabalhe a sua vida vai haver transformação porque há poder no sangue de Jesus no amor de Jesus para fazer essa obra de transformação na nossa vida. E um dos problemas que naquele tempo acontecia e que continua acontecendo hoje são os falsos profetas. É interessante que o livro de Jeremias vai caracterizar a mensagem dos falsos profetas como uma mensagem superficial. Ele diz lá em Jeremias 6,14 também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo dizendo paz, paz, quando não há paz. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que muitas vezes nós fugimos do verdadeiro tratamento que Deus quer nos dar porque a gente se apega a mensagens ou há ritos que nos dão uma falsa ideia de segurança. Durante muito tempo aquilo que a gente vai celebrar daqui a pouco a Eucaristia ela foi vista junto com alguns outros algumas outras cerimônias que algumas igrejas chamam de sacramentos nós chamamos de memoriais mas algumas igrejas chamam de sacramentos como os atos que conferiam graça então como é que se tratava o pecado como é que se tratava a vida as coisas erradas com atos que conferiam graça então se você fosse batizado quando bebê você já tinha garantido pelo menos o purgatório está entendendo? então eu jogo água na sua cabeça você nasceu jogo água na sua cabeça em nome de Jesus você já garantiu no mínimo purgatório o inferno já saiu então lá você paga lá um pouquinho das suas contas depois você sobe de degrau para o céu se você é alguém penitente tá que pratica outros sacramentos como a confissão como a eucaristia então você vai crescendo nessa graça se você morreu e está no purgatório e eu rezar uma série de missas a seu favor tá eu faço você pular do purgatório para o céu mais rápido você está entendendo o que eu estou falando aqui tá se eu tenho uma série de práticas religiosas eu estou pegando um exemplo né que vem do cristianismo podia ser de outra de outra religião só que o que a bíblia está dizendo é que não são os ritos que podem conferir pra gente paz só jesus dá paz quando jesus entra dentro da nossa vida e quando ele começa a mexer com a nossa história eu não consigo comprar o favor de jesus nem com dinheiro nem com ritos religiosos eu só posso experimentar o poder da graça de deus na minha vida e foi isso que levi viveu passa jesus por ele olha pra ele e diz levi quer algo novo na tua vida larga tudo e vem comigo e eu vou te ensinar a viver uma coisa nova era mais fácil praticar um rito religioso do que fazer o que ele fez porque ele tinha que se comprometer com jesus de corpo e alma mas essa era a verdadeira cura e isso é que os fariseus não entendiam porque que não tem uma série de ritos que garantam porque jesus é suficiente a suficiência do senhor jesus é a coisa mais tremenda que a gente pode ter jesus é suficiente jesus é suficiente e quando a gente entende a suficiência de jesus a gente sabe que a gente está sendo tratado quando a gente recebe jesus como senhor e salvador você não se transforma numa pessoa perfeita você está sendo tratado pelo cristo redentor transformador e salvador que está gerindo a nossa nova maneira de viver quem precisa de médico sou eu e é você porque se você não deixar jesus trabalhar transformação na tua vida o que vai acontecer é que por fora vai ser uma bela viola mas por dentro vai ser um pão bolorento porque assim é a essência da natureza humana e a gente precisa ser transformado de dentro para fora e jesus vai dizer exatamente isso ele vai dizer que quando a gente se deixa transformar por dentro por fora a gente fica melhor porque o senhor vai transformando a nossa vida nessa manhã eu queria antes da gente celebrar a ceia do senhor a gente orar juntos aqui é tão fácil a gente ter olhos críticos eu não sei você mas eu vou falar de mim é tão fácil a gente ter olhos críticos talvez você tenha chegado aqui nesse culto e com essa capacidade que todos nós temos você já viu tantas coisas que você já mudaria aqui não é verdade? para para pensar ah não sei se eu faria desse jeito faria daquele jeito ah isso aqui não está bom está assim está assado todos nós temos olhos críticos eu tenho certeza que minha mulher está assistindo esse culto e ela já até percebeu se as mesas da ceia estão postas direitinho se a toalha está no lugar certo se está mais comprida de um lado do que o outro ela fica vendo tudo e o coro então toma cuidado quando vocês cantam que ela vê cada detalhe tá ela tem uma percepção assim estética fora do normal cada um tem uma percepção diferente mas a gente tem olhos críticos para tudo não é verdade? mas as vezes a gente não olha para dentro e o senhor está dizendo olha para dentro e deixa eu tratar a tua vida deixa eu tratar o teu coração deixa eu tratar os teus olhos deixa eu tratar a tua boca deixa eu tratar as tuas mãos deixa eu tratar a tua vida e o evangelho é essa boa notícia isso que está em você que as vezes não faz bem e que você acha que ninguém vê tem cura porque ele é o médico dos médicos que trabalha a nossa vida curva a sua fronte fala com Jesus agora conversa com ele o que que o senhor Jesus está revelando para você que ele está vendo em você não no outro em você e que áreas da sua vida você precisa pedir para Jesus transformar as vezes são lutas tão intensas que você diz será que tem jeito eu quero dizer para você tem jeito porque Jesus é poderoso mas entrega para ele e pede para ele entrar na tua vida começa por você Senhor Jesus nós estamos na tua presença nos preparando para esse memorial a ceia do Senhor e eu quero te pedir tu que és um médico que cura vem sobre nós com a tua graça vem sobre nós com o teu poder vem sobre nós com o teu espírito e nessa hora começa algo novo dentro de nós não algo que tenha poder extrínseco de fora mas algo que tenha poder em nós intrínseco e que nós possamos experimentar o poder de Jesus na nossa vida assim como Mateus Levi teve uma transformação que foi tão forte a ponto de naquela mesmo dia ele fazer uma festa para celebrar algo que o Senhor estava fazendo na vida dele que nós possamos celebrar com as pessoas o poder transformador de Jesus em nós escuta Deus a nossa oração é aquilo que eu te peço em teu nome Jesus amém e amém eu queria convidar os diáconos a nos ajudarem e convidar você que crê no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente salvador que já deu a sua pública profissão de fé foi batizado conforme a palavra de Deus nos ensina a partilhar do pão e do vinho junto conosco em memória de Jesus se você tem problemas com glúten aqui no fundo é bem no centro você vai ter uma mesa especial com elementos sem glúten você pode se levantar e pegar esses elementos ali e quero dizer para você que esse é um memorial lembra que eu falei da Eucaristia o pão que está aí é pão o cálice que está ali é um suco de uva eles não vão se transformar no momento da consagração eles continuarão sendo pão e vinho mas eles simbolizam o sangue e o corpo de Jesus que foi partido por nós e sabe para que que ele foi instituído para a gente lembrar sempre da essência Jesus é o médico que trata a nossa vida quando a gente come do pão e quando a gente bebe do vinho a gente está dizendo Senhor Tu és o remédio que transforma a minha vida não é o pãozinho nem o cálice mas é o Senhor dentro de mim eu sou o teu templo habita em mim e faz a tua obra na minha vida e desse processo nós somos abençoados é o que o que é o que